e aí pessoal beleza é vamos falar do material rodando tá certo mas antes eu queria que vocês desse like pra mim aí no canal tá certo compartilhasse os vídeos beleza é comentassem também né porque é muita gente vê e não comenta muita gente vê e não dá um like não custa nada dar uma dedada zinha ali dá um ok aí pra mim tá certo que às vezes eu perco um tempo aí é para fazer um vídeo mesmo em casa como eu tô agora eu no no campo que é pior ainda você tá ali na maior sufoco e eu tiro um pouquinho do tempo para dar uma força para vocês aí então eu queria que vocês tivessem a consideração por mim também desse aí um like tá certo é compartilhar seus vídeos e comentassem também me faz pergunta se eu souber eu vou te responder aí não tem problema tá certo eu eu só falo que eu sei o que que tá o meu alcance beleza mas eu vou falar dessa parte aqui ó tá certo a a parte da da roda guia tá certo é uma parte importante a mais importante seria essa aqui né seria essa aqui ó beleza desculpa aí que tá meio seria essa aqui certo é o cubo aqui né que é muito importante você vai trabalhar você não trabalha com esse lado aqui para o lado da o lado do serviço tá certo esse lado aqui isso aqui é muito cara a parte dessa parte aqui tem aqui engrenagem planetárias e tudo mais do do comando final beleza e no outro lado por trás tem um motor de deslocamento tá certo que é o motor de translação beleza mas eu vim falar daqui ó certo quando você vai trabalhar geralmente você trabalha com essa parte aqui tá certo para o lado da escavação quando é uma escavação pesada eu já fiz alguns vídeos aí é o caso sabe você tá trabalhando com a com a com essa com a roda motriz né com a roda motriz para o lado do serviço isso não importa quando o serviço é uma limpeza que não força nada não tem problema nenhum tá certo que já passei alguns vídeos isso você tá numa limpeza que a limpeza é tranquila não tem peso não tem nada na limpeza então não tem problema nenhum tá certo você tá fazendo a limpeza de material é leve puxando terra não tem problema você tem que se você toda vez for virar o lado você perde tempo tá certo quando a gente fala em trabalhar com esse lado aqui tá certo da roda da roda guia para o lado do o lado do serviço é para evitar impacto nessa roda aqui beleza nessa roda aqui porque aqui é muito caro esse material aqui além de material rodante em si em si ser caro tá certo material do carrilho acerto superior inferiores aqui que são isso aqui né os superiores e inferiores aqui beleza apesar disso aqui tem um tem a parte de corrente aqui né links buchas e tudo mais beleza então que você tem que fazer você trabalha quando é um serviço de escavação pesada que vai forçar aquela escavação que você quando pega no material a estira faz isso ó é por isso que tem essa mola tá certa a mola tensura essa mola aqui certo então essa mola aqui é que absorve o impacto por isso não tem que trabalhar do outro lado beleza para evitar o impacto na hora que você puxa o material com a máquina tá fixada no chão aqui essa roda ela vem pra frente certo beleza essa roda aqui ela vem pra frente então por causa dessa mola aqui tá certo essa mola aqui ela é ela é ela é ela é tensionada por graxa beleza ela é tensionada por graxa certo desculpa aí a tremendeira aqui tô filmando com a mão e treme um pouquinho tá certo ela é ela é tensionada por graxa certo ela tem um macaco esse macaco aqui ó que da frente aqui e tensiona ela pra cá tá certo ela fica aqui junto com a roda guia ela vem direto aqui na roda guia e daqui daqui da roda guia aqui uns mancais aqui para segurar a roda guia né para dar apoio na roda guia e daí a roda guia quando é forçada aqui ela faz esse balanço balanço aqui é comum tá certo a roda guia não é comum se ela fizer o balanço assim para casa e se ver que a máquina tá com a estira balançando para cá não é isso assim balançando tipo assim certo então não é comum o comum é a roda guia é a roda guia balançar para outro lado tá certo ela 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 fazer essa essa segurar com essa outra mão aqui ela fazer aqui ela desculpa aí negócio tem que ser devagar mesmo aqui ela fazer isso aqui ó esse balanço aqui para cá ela dá essa balançada aqui a roda guia dá essa balançada aqui não tem problema nenhum certo o problema quando ela tá balançando assim ó que aí vai ela com certeza vai estar com desgaste tanto no material rodante na parte de link bucha pinos como vai aumentar é desgaste na roda guia tá certo beleza então vocês têm que fazer o seguinte trabalha sempre com esse lado aqui beleza eu vou passar um vídeo aí na frente só um pedacinho se conseguir é porque ele é muito curto eu não sei se se o youtube aceita né que alguns dias não aceita muito curto eu vou mostrar vocês aí o menino fazendo a escavação e eu filmei para ele tava eu e ele junto eu filmei essa escavação é um tempo atrás aí essa roda aqui balançando na hora que você esforça na hora da escavação beleza então importante demais você sempre tá dando uma olhada aqui no tensionamento da esteira certo então tensionamento para ver aqui a para não ficar muito folgado beleza fica muito folgado aí dá muito desgaste quando a matéria rodante tá folgado e pode até pode até atingir também essa parte aqui porque tem que ficar tensionado que é para a mola tensora ficar sempre aqui naquele grauzinho ali certinho para não ficar indo e voltando folgado tá certo beleza então faz assim trabalha sempre desse lado se for um serviço mais leve não tem problema você trabalhar aqui ó certo tem problema você trabalhar desse lado aqui não beleza não tem problema nenhum você trabalhar desse lado aqui se for um serviço sem 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 muito esforço mas quando fosse um serviço de escavação pesada trabalhar desse lado que aí vai ter a mola tensora que vai absorver os impactos tá certo então espero que tenham entendido a mola a roda guia aqui são os mancais tá certo e certo aqui a mola a mola tensora ela tem uma parte aqui tipo quadrada aqui tipo uma parte de ferro que ela vem aqui fica aqui e aqui por dentro fica o cilindro tá certo não vem até aqui e nessa parte aqui onde fica aqui que a gente mete a graxa para cilindros é tensão na esteira beleza então vou passar o vídeo aí na frente mas eu passo um pequeno vídeo que tá que tá fazendo uma escavação e essa roda aqui tá balançando aqui você ver como é que ela faz porque como esse lado aqui balança por cada roda por cada da mola tensora esse lado aqui ele é fixo né lado aqui da roda da roda motriz é fixo beleza é fixo então ela não tem essa mobilidade aqui então consegui consequentemente se evita de trabalhar com esse lado para evitar é danos essa parte aqui tá certo essa parte aqui que ela é fixa ela não tem a bola tensora para estar ali dando aquele movimento ali de escavação de esforço né no caso aqui da roda guia beleza vou passar o vídeo aí vocês dá uma olhada no pequeno vídeo na frente depois desse aqui falou pessoal um abraço aí para todo mundo aí compartilha o vídeo aí certo dá um like para gente aí e que deus abençoe vocês aí e tamo junto desculpa a tremedeira aqui viu né vou para tremedeira aí um abraço aí para todo mundo aí fé em deus aí ó ó ó ó